Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, meu povo, mais um vídeo de The Sims 4 aqui pra vocês, a saga da família Kardashian pra... pra... pra você. Eu bem enrolei um pouquinho aquilo que eu tava querendo falar, mas é a saga da família Kardashian pra você. E se você gosta da série, ou gosta de The Sims 4, já deixa aquele gostei que é muito importante pra tá ajudando a gente, certo? E não se esquece também de ajudar na nossa campanha dos 4 milhões. Caso você não saiba, a gente tá quase chegando a 4 milhões de inscritos, galera, e eu tô pedindo de verdade, do fundo do meu coração, que você me ajude a divulgar o canal pra gente chegar nessa meta o mais rápido possível. Então faz o seguinte, manda esse vídeo ou um vídeo que você mais gosta do canal, seu vídeo favorito, pra um amigo seu e fala, ó, se inscreve no canal da Malena, ou grava você mostrando o canal no celular pra algum amigo seu na escola, no prédio, onde for, e manda pra mim o print ou vídeo através do Twitter, na hashtag 4M da Malena, que tá aparecendo aqui na tela, que eu vou depois estar juntando os melhores prints, os melhores vídeos, e vou fazer um vídeo só mostrando, fechou? Então se você quer aparecer aqui no canal, mostra o canal pra algum amigo seu e vamo bora, fechou? 4 milhões, senhores, vamo que vamo, eu conto com vocês, hashtag BDM4M e só vamo. Mas é o seguinte, galera, no nosso último episódio, infelizmente, infelizmente a Carmen faleceu, infelizmente a Carmen bateu as botas, infelizmente a Carmen passou dessa para uma melhor ou pior, né? A gente não sabe, não, mentira, a Carmen foi uma ótima sim, passou dessa pra uma melhor, né? E olha só, o nosso casal tava aqui no momento de um pouco de love, eles tão até paqueradores, ô louco, e a Marico tá ali, ó, vai pintar, minha filha, pinta, Marico, Porque a gente tá meio que falendo, e a gente precisa que você vire uma super pintora famosa pra ajudar aqui na renda da casa, né? Mas galera, bom, no último episódio, eu estava falando para vocês que eu, eu, Maleninha Game 3, eu estava... Eita, pega, eita, peraí, eu tô apertando uns botões que não era pra eu apertar, eita, pega, tá passando uma mulher de astronauta aqui, sim, Mara Ramos, ok, Uma idosa de vestido e de capacete de astronauta no meio da madrugada, né? Mais precisamente às duas da manhã Teve até saindo da balada, né? Mas, bom, eu tinha falado no último episódio que eu queria tentar fazer a Carmen virar um sim-planta por uma última vez Porém, entretanto, todavia, acho que a gente não conseguiu, né? A sua cabeça não conseguiu E uma coisa que eu vi, a Carmen colheu todos os frutos antes de morrer E não sei se ela deixou pra gente, deixa eu olhar aqui no inventário da família Pra ver se as coisas que estavam no inventário dela... Ah! Vieram parar pra cá, muito bem As coisas que estavam no inventário da Carmen vieram pra cá E eu queria fazer um experimento, eu queria fazer qualquer outra pessoa aqui da nossa casa comer esse fruto proibido Que era o fruto que transformava sims em sims-planta, né? E a gente tem aqui um alienígena, né? Que é o Celso E temos alguns vampiros aqui na nossa casa também Então eu queria hoje dar uma de cientista maluca, bem mirabolante E queria fazer esses testes de comer o fruto proibido pra ver se rola ou não deles virarem sim-plantas Ou se acontece alguma coisa, né? Vamos começar aqui com o nosso Etezão, que é o Celso, né? Tudo bem que ele tá disfarçado, esse é o disfarce de humano dele Mas ele é todo roxo, igual os filhos E eu quero ver qual é o bagulho do fruto proibido Ó, ele ficou feliz que tava comendo uns vegetais E foi isso Porra Porra! Será que o fruto proibido não afeta alienígena ou não tem mais como virar sem planta? Eu tô nessa dúvida aí, senhores Puta merda! Bom, talvez, a gente... Eu acho que eu vou fazer um dos adolescentes comer Ô, meu filho, você que... Ó, Celso, quebrou a ruma Ai, eu substituí Acabei fazendo uma cagada ali, né? Eu queria que eles tivessem arrumada, privada Mas, na verdade, comprei outra E, gente, a gente não pode ficar fazendo isso Por quê? Porque... Às vezes... Às vezes tá ficando um pouco sem dinheiro, né? É uma família de seis sims com 22 mil só na reserva Tendo conta de 5 mil por semana É um pouco complicado, né? Por mais que a gente tenha aqui quatro... É... Três pessoas que trabalhem, cara Nenhuma delas ganha super outra planta de força de bem, mano Então a gente precisa... A gente precisa economizar um pouquinho, né? Mas bem, a primeira parte do experimento foi um fracasso Por quê? Por quê? Simplesmente o Celso comeu o fruto proibido e não deu nada, né? Então vou deixar mais aqui, ó Mais dois frutinhos proibidos ali na bancada E... Nossa, ele tá conseguindo... Ah, ele tá conseguindo usar a bancada Ok Eu quero testar com um vampiro comendo o fruto proibido Alô, marico, minha querida Vamos comer o fruto proibido aqui? Eu quero fazer esse teste pra ver o que acontece se você comer esse fruto Se você vai passar mal Se você vai vomitar, né? Deixa eu ver o que aconteceu Ela tá se sentindo feliz Ah, estava até bom Ô, marico, pelo amor de Deus, marico Aí você me confunde Eu vou acordar uma das crianças aqui Alô, Paola, Paola Paola, você teoricamente é humana, né? Um é T e a outra é vampira E não aconteceu nada Vamos ver o que acontece com a humana do rolê Por favor Vamos lá Come aí Eita, pega Ó lá Close, 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 close aqui Comeu Tá se sentindo bem de vegetariana também de novo Ah, gente Ih, não! What the fuck? Ih, mulher Que ela virou sim planta É um sim planta Botou Eita, mulher Que eu achei Ok Sim vampiros E sim ETs Não viram sim planta E sim normal Viram Paola Paola Paola, tá lindo Verde Verde Ó, ela tá triste Mas ela tá boladona Paola, verde Pode ser uma das suas cores Não é a sua cor Mas ela pode ser uma das suas cores Paola Paola Desculpa Eu achei que não fosse dar nada Paola Pô, pelo menos Eita, Marico Tá vomitando Tá vomitando por quê? Porque comeu Ah, ela comeu comida de gente normal Ok Bom, Marico Toma aí os seus saquinhos de plasma Ou já acabou? Já acabou Gente, a Marico é muito esfomeada, brother Oh, meu Deus do céu Vamos lá Comprar pacote de plasma pra ela A gente vai ter que plantar Galera Uma árvore De plasma Em casa Porque, mano Tá difícil Eles gastam É muita grana Que os dois Ele tá comendo comida de gente também? Por que você tá comendo comida de gente, meu filho? Ninguém obrigou a comer essa comida de gente E, gente É a família mais colorida que você respeita, né? Meu Deus do céu Bom Eu não estava esperando Por isso Mas aconteceu, né, gente? Então a gente tem que lidar aqui com essa situação, né? Mas, ok Ó, ela pegou Pra escrever no diário Querido diário Hoje eu comi um bagulho muito louco Estou verde É tipo isso Bom Ela Ela Tava escrevendo no diário E, opa Tá se sentindo muito animada Porque ela tava lá fora, né? Ela tava lá fora E ela precisa de água E de sol Então, minha querida Vamos nadar nessa piscina aí Esse cortinho de cabelo Curtinho em você Ficou muito bom, tá? Faz a sua vibe Tô pensando em até deixar o seu cabelo curto forevermente Eu achei que ficou bem legal mesmo, galera Não tô brincando, não O que vocês acharam? Vocês curtiram? Eu achei que ficou legal E olha a outra criança Onde é que tá a criança? Tá aqui brincando Ela tá fedida Olha que lindo E tá com fome Vamos parar de brincar na casinha da Barbie dos sonhos Que tem até jacuzzi Pra tomar um banho Vamos, né? Afinal, ela vai pra escola daqui a pouco Ela precisa Pelo menos ser cheirosa, né? Porque na escola tem merenda, gente Mas ela pode comer por lá E o outro tá triste Só agora você tá triste? Você só viu a lápide da sua mulher agora, fio? Pelo amor de Deus Aproveita e limpa ali o vômito da marica O vômito vampírico E opa, tem gente ligando Papaiô Ai, e a escola? Minha filha, vai pra escola Vai pra escola Vai pra escola A outra tá no banho também Vai pra escola Ih, tem gente ligando pra ela também Ô, ô, ô Minha querida Eu sei que você tá planta agora Mas planta também precisa estudar, viu? Muito bem A gente gosta assim Isso Adorei Caraca, galera Eu não tava torcendo por aqui Eu não tava esperando por aquilo lá, não, mano Mas, ó Professor estressado O professor precisa sair para tomar seu remédio E pediu pra turma ficar quieta E fazer a tarefa de leitura Enquanto ele está fora Carlos Daniel deve fazer isso Ou tentar fazer outras lições Enquanto tem chance Faz a leitura, cara Faz a leitura que o professor pediu, entendeu? Ganha um desempenho pequeno Muito bem É sempre importante você fazer aquilo que o seu professor pede Porque se ele tá pedindo É porque ele vai cobrar na prova É porque é pro seu bem Então, sempre faça aquilo que o professor pede Que vocês não vão se arrepender, viu? Mas, bom, vamos lá Opa Durante um intervalo Simone fez um desenho inapropriado E mostrou aos colegas de classe Isso provocou muitos risos E atrapalhou o resto Gente, o que será que essa garota desenhou? Comenta aqui embaixo O que você acha que a Simone desenhou, né? Nós encorajamos a criatividade Pegue o desenho e dê um castigo a ela Cara Se era inapropriado É porque era inapropriado, né, cara? Cara, então pega o desenho e dê um castigo a ela Educação aumentada e empatia reduzida Ok Se era inapropriado É porque não era um desenho apropriado, né? Na verdade não era um desenho Foi um desenho fora de hora Um desenho obsceno Alguma coisa assim Então ela realmente merece ser repreendida E... Pesado, né, gente? Pesado Mas, bom Eduardo tá ali Bernando, ele vai trabalhar hoje? Ele vai trabalhar hoje Meu querido Vamos acordar Você vai trabalhar hoje E você precisa estudar os seus adversários Acordou paquendo Acordou querendo Mas vamos colocar ele aqui Pra estar estudando os adversários Porque, cara Precisamos que ele seja promovido também E se ele for direitinho A gente consegue fazer ele ser promovido Nesse dia de hoje, certo? Então Já tá estudando Ah, não vai dar Eu precisava que ele estudasse os adversários E tomasse uma ducha breve Pra ele ir animado Bom Talvez dê, né, gente? Só que ele não pode atrasar também Ih É, GG Já era Já era Tem que trabalhar agora Vai trabalhar, meu filho É, a gente tentou, né? 50% feito Tomara que ele ganhe Um pouquinho de desempenho Vou aproveitar, então Pra não dar ruim E vou colocar ele pra trabalhar duro Trabalho duro, moleque Ih Temos aqui fora Celso Que é coronel Vai trabalhar daqui a pouco A galera também voltou Os gêmeos tiveram um trabalho Meramente satisfatório E a Simone Terminou o dia letivo Seu trabalho é satisfatório Muito bem, Sinone A gente gosta sim Então já chega como? Fazendo a lição Faz a lição de casa E a Paola está como? Está animada Então faz a lição de casa também, Paola Carlos Daniel Está tenso Caguei Faz a lição de casa E Carmen Kadashi Está perguntando se Eu quero encontrá-la Em algum lugar Gente Parque Nacional Floresta Não, não, não Gente O espírito da tua mãe Ligando Perguntando se você Quer encontrar ela Não, fica aqui Oxe Eu morreria de medo De fazer esses negócios Nossa senhora Vai fazer a lição de casa Cadê ele com a lição de casa dele? O que ele fez com a lição de casa, gente? Pelo amor de Deus Ó Estamos no fim do jogo A pressão é grande Estamos no vigésimo período E há dois corredores apostos Faltam 20 Faltam 10 metros Eduardo Pode chutar a bola direto Entre as traves para ganhar o jogo Ou usar os corredores para empatar Cara Isso é futebol americano, mano Parece Chuta a bola para ganhar o jogo Guns em meio Ele mandou um chute Meio vacilante Mas bateu na Na tabela Vai passando Pelas traves E entrou É Boa Conseguimos, galera Conseguimos Eduardo aí Fez o seu time ganhar o jogo, né? Mano Ou vai ou ra... Gente Olha lá Apareceu aqui o negócio da Carmen Perguntando se... Gente, eu tô com medo disso aqui Eita Ela tá peidando pó, hein, mano Tá precisando comer? Não sei, mano Muito estranho esse negócio aí De se implanta, né, galera? Mas olha que bonitinha, gente As primas fazendo lição do lado da outra Tá, olha só É uma Patricinha alternativa E uma Patricinha certinha, né? Super certinha Eita Quem foi promovido? Foi o Marico, cara Eu tava achando que ia ser o Eduardo O Marico foi promovido A Amadora da Aquarela Agora ela vai ganhar 3 a mais Chegando... 3 a mais? Chegando um total de 29 E também recebeu um bônus de 510 Muito legal Agora ela pode avaliar pinturas criticamente Muito bem, Marico A gente gosta sim, garota Então, mano Eu comprei 10 saquinhos pra ela Ela já tá com 6 Pelo amor de Deus, galera Eu vou ter que plantar uma... Um negócio de plasma aqui mesmo Porque senão ferrou, né? Mas bom A Simone, ó Tá quase chegando na nota 8 E a Marico Ela só tá precisando Tomar uns saquinhos mesmo, minha filha Toma um saquinho, vai Toma um saquinho Toma outro saquinho Porque você vai fazer umas pinturas, mano Eita! O Eduardo foi promovido a titular Agora ele vai ganhar 20 a mais Aí sim, moleque Aí sim a gente gosta Chegou no total de 86 E ele também recebeu 698 de bônus E foto de time dos Lhamacórnios Opa! Boa, galera O que ele precisa fazer agora? Será que ele tem que continuar estudando seus adversários? Ele tem que continuar estudando seus adversários Precisa chegar no nível 5 de carisma E 8 de ginástica É, agora o bagulho fica louco Agora o bagulho fica louco, né? Então, vamos já botar ele aqui Pra puxar aquele ferro Por mais que ele esteja com sede Ele tá com o resto das coisas até que bem Então, mano Já faz aquele exercício que a gente gosta de te ver fazendo E vamos que vamos Vamos reverter essa situação da grana, galera E se você gostou do episódio de The Sims 4 de hoje Já deixa aquele gostei Não esquece de fazer a missão da campanha dos 4 milhões Fechou? Mostra esse vídeo pra algum amigo seu E grava Printa Manda pra mim na hashtag 4M da Malena Pra gente conseguir Chegar nos 4 milhões o mais rápido possível E eu reagir Quem sabe aqui Ao seu post Se ele for muito bom Fechou? E não se esquece Se é o primeiro vídeo que você tá assistindo Ajuda também aqui na campanha É só se inscrever Clica aqui na minha cara que tá aparecendo Ou se você preferir Desce o vídeo Tem um botão vermelho Esquita inscreva-se lá embaixo Que é só clicar nele também Que você vai tá se inscrevendo É de graça E ó Clica num dos vídeos que tão aparecendo aqui do lado Pra você já sair desse vídeo Entrando em outro Fechou? Mas é bom A gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo da loira E eu fui!